Isso mesmo, Suela. Essa quadrilha também foi presa na noite de ontem pela Rotam. Foram dois homens presos, essa menor apreendida. Segundo os policiais, eles contaram pra gente que essa menor era bastante violenta. Ela é ela que comandava esses assaltos e vamos ver os detalhes dessa prisão. O motorista entra no carro e um veículo branco para do outro lado da rua. Um homem e um adolescente descem. Com uma arma na mão, eles tiram o motorista de dentro do carro. A menor assume a direção e os dois fogem seguidos pelo carro branco. A vítima é um delegado de polícia. Esse crime aconteceu no Parque Amazônia na última quinta-feira. Os dois homens e a menor são suspeitos de vários roubos a veículos aqui em Goiânia. A polícia diz que só na semana passada foram quatro. E quem liderava esses assaltos era a adolescente de 17 anos. É muito perigosa, essa menor é muito perigosa. O grupo também aparece em outras imagens roubando uma moto. O mesmo carro usado no assalto ao delegado estaciona. Um homem desce armado e foge com o capacete e a moto da vítima. Nesse outro vídeo, a adolescente chega na garupa da moto que tinham roubado. Armada, ela tenta roubar o carro. A motorista resiste. A menor atira e vai embora. Ela está em recuperação. A proprietária do veículo está em recuperação. Uma tentativa de latrocínio. É, tentativa de latrocínio porque a menor chegou à... A Fábio Suelen, essa adolescente, a família dela mora na cidade de Anápolis. E ela vinha aqui para Goiânia, ela namorava um desses suspeitos aí, o Alex. E vinha aqui para Goiânia justamente para cometer esses crimes, segundo a polícia. Com certeza já vinha praticando há muito tempo, hein, Danila. Isso só reforça o quanto o Estado tem falhado na recuperação, na ressocialização desses jovens infratores. Realmente é algo que precisa ser revista, né? Porque nos causa até uma tristeza ver uma menina assim com...